Oi, eu sou o Vitor Prado do Como Adestar Meu Cachorro.com Eu acabo de voltar da padaria E as minhas cachorras estão ali me esperando Eu vou falar pra você hoje Como que a gente faz pro cachorro não ficar pulando na gente Quando a gente chega em casa Então é claro, elas estão animadas em me ver Mas, olha a minha atitude com relação a elas Vou entrar na casa As coisas estão acontecendo aqui, né? Normalmente Deixar o pãozinho pro nosso café E vou ver as cachorras O que que acontece, ó A Maia, que é essa tigradinha aqui Ela já mostra bastante animação A Jade tá mais contida Se eu der atenção pra essa animação Ela cresce Então o que eu tenho que fazer É ignorar quando o cão tá excessivamente animado Eu vou entrar no espaço E não vou dar atenção pra isso Vejam aí, ó Que ela tá animada Mas como eu não me abaixei Como eu não Eu não Dei atenção pra isso Ela não veio pular em cima de mim Certo? E eu não vou dar atenção Enquanto ela se mantiver assim Ó, já começou a se acalmar Ok? Essa não é a hora de dar atenção pro cão Então o que que a gente faz? A gente chega em casa A gente deixa o pão Deixa a bolsa Ou seja lá o que for E no primeiro momento A gente ignora o cão Parece cruel Mas na verdade A gente tá ensinando o cachorro Que ele só vai receber atenção Quando ele tiver calmo Que não é esse primeiro momento Então veja, ó Elas já começaram a se acalmar Então agora Apesar de que Eu podia esperar ainda mais Mas pra efeito de vídeo, né? Pra você entender aí Eu já vou dar atenção agora, ó Ela tá bem mais calma Aí sim E a minha atenção, ó É um carinho apenas Eu não posso chegar pulando Falando É muito fininho com ela E coisas assim Porque senão isso vai fazer crescer Essa excitação Ela vai acabar pulando em mim Com a prática Ela vai perceber que Não adianta ficar pulando Nas pessoas Pra receber atenção Mas Que assim que ela tiver mais calma Ela vai receber essa atenção De uma maneira muito mais tranquila Esse foi o recado Do ComaDesternoCachorro.com Participe ativamente Na nossa comunidade Dê sugestões De novos posts Novos vídeos Dúvidas E você vai Evoluir conosco aqui No nosso aprendizado Com os cães Calmos Um abraço Até mais